Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter criatura, criatura Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter criatura, criatura No fim da festa, vamo ver o que acontece Relaxa, linda, a noite é nossa sem estresse Vou te mostrar um mundo bem classe Onde amanhece, anotece, ninguém vem, então desce, baby É o estilo bom, vou ficar suave com uma taça de chandão Quer dançar comigo, então pensar que esse é o som Beat my now, baby, oh shit Sem mudar de assunto, vem no passe, meirei Nesse jeito que cê mexe, eu quero mais de você Se você olhar já me indica a sensação de prazer Então me conta, me conta o que você quer fazer Sem mudar de assunto, vem no passe, meirei Nesse jeito que cê mexe, eu quero mais de você Se você olhar já me indica a sensação de prazer Então me conta, me conta o que você quer fazer Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter criatura, criatura Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter criatura, criatura Prepara o drink de maqui, sei que cê gosta assim Então de brava come, vou Essa noite que já não tem lua Começamos, vai ser difícil acabar Eu sei, estava fora da situação Desconduzi pelo salão e vi você bem à vontade, baby Sendo sincero, eu curto a tua essência Entrar no tema que o resto é consequência Falando em seu ouvido Tudo que você quer escutar Tudo que você quer escutar Eu tenho tanta coisa pra falar Com a mão no seu caderno Fecha a janela, tem que ligar A noite, a noite, a noite E a cidade vai ser a noite, a noite Sintonia do começo ao fim Eu sou rolando na vida, eu te pegue e viadinha Eu curto esse jeito que você rebola Esquece o mundo e vem, 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 vem Sintonia do começo ao fim Eu sou rolando na vida, eu te pegue e viadinha Eu curto esse jeito que você rebola Esquece o mundo e vem, 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 vem Não vou me controlar, não consigo fingir O seu sorriso tem tudo o que eu sempre quis Só quero te beijar, não vou te iludir Quando acontece a melhor coisa é só deixar fluir Não vou me controlar, não consigo fingir O seu sorriso tem tudo o que eu sempre quis Só quero te beijar, não vou te iludir Quando acontece a melhor coisa é só deixar fluir Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter que aturar Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato, então vai ter que aturar Então vai ter que aturar So парa, são bạn em ver 104,7. Eigo, eu já curto É uma das 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 da que vocêomination Tchau.